Vagulhas, pontas de agulhas Brilham estrelas de São João Babados, chotes e chachados Segura as pontas, meu coração Bombas na guerra, magia Ninguém matava, ninguém morria Nas trincheiras da alegria O que explodia era o amor Nas trincheiras da alegria O que explodia era o amor Ardia aquela fogueira que me esquentava A vida inteira até da noite Sempre a primeira festa do interior Ardia aquela fogueira que me esquentava A vida inteira até da noite Sempre a primeira festa do interior バイバies, ver famoso O que é? As fogueira até a noite O que é? A vida inteira até a noite